O louquinha já chegou e o vovô já ficou maluquinho O louquinha já chegou, o louquinha já chegou e o vovô já ficou maluquinho Dorme nenê que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e mamãe foi namorar O louquinha já chegou, o louquinha já chegou E o vovô já ficou maluquinho Andando com o meu neto Rir pra vovô, rir pra vovô Rir pra vovô Cadê o louquinha? Olha o louquinha, rir pra vovô, rir Como é que a gente não baba, como é que a gente não baba Esse vovô é meio bobo, não é? Ah, que bobo que nada Rir pra vovô, rir pra vovô Olha, ó, você fez sua bebê no olho, hein, tadinho Não é, gente, não pode colocar no olho, tá? Não Irmão